Muitas vezes a gente se sente exausto, mesmo dormindo e descansando bastante. Além do corpo físico, também lidamos com as energias que estão ao nosso redor o tempo todo. Por isso, para se equilibrar é necessário fazer, além de um detox no corpo físico, também fazer uma desintoxicação das energias que nos rodeiam. Bom, vamos agora para algumas dicas que você pode fazer para poder melhorar as vibrações perto de você. Faxina Todos os objetos e tudo o que está à sua volta possuem energia e vibram o tempo todo. Algumas energias podem ser agradáveis, mas outras não. Pensando nisso, você deve fazer sempre uma faxina na sua casa. Poeira e sujeiras têm energias densas que não ajudam em nada no seu bem-estar energético. Além disso, cada pessoa que passa pela sua casa deixa um pouco da energia de lá também. Essas energias podem estar vinculadas a sentimentos negativos como medo, raiva, ansiedade e a faxina ajuda a limpar essas energias também. Objetos velhos Os objetos velhos e que você não usa mais ficam com energia bem ruim e estagnada. Doem tudo o que já não lhe serve, principalmente aqueles objetos que você só guarda por alguma questão sentimental. Tudo o que não é usado traz energia de estagnação para a sua vida. Quanto aos objetos que você usa, mas não com tanta frequência, você pode aí organizar dentro de armários de uma forma limpa e harmônica. As energias deles não podem ficar soltas, atrapalhando o ambiente em que você vive. Cuidado com as companhias Os maiores transmissores de energias, sejam boas ou ruins, são as pessoas. Por isso, você deve escolher bem com quem você anda e convide para entrar na sua casa. Pessoas mal-humoradas, rancorosas e maldosas podem estar mandando energias nem um pouco saudáveis para você. Não que elas tenham essa intenção, mas como a energia vem delas, não sabe o quanto isso afeta o ambiente. Por isso, escolha muito bem as suas amizades. Autoconhecimento Além de outras pessoas, você é quem mais emana energia ao seu redor o tempo todo. Por isso, você precisa se conhecer e ter a consciência de seus pensamentos e emoções. Cada pensamento e cada igual proporção para a sua vida. Se você vibrar felicidade, vai atrair felicidade. Se vibrar raiva, vai atrair raiva. E assim por diante. Por isso, é importante você praticar algum método de autoconhecimento. Por ser a melhor forma de todas e de melhorar as energias da sua vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E aí, está com boa energia? Até o próximo. Saúde, beleza e muito mais de vida para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus